Bom dia, meus amores! Gente do céu! Sabe onde eu tô? O Tonho veio na clínica, onde que ele tava. Veio aqui na clínica, veio entregar a borracha, que ele arrumou umas borrachas lá em casa que a gente não ia usar mais. Era cano Pelé, coisa que a gente não ia usar mais lá em casa. Aí o Tonho pegou, veio aqui na clínica, doou a borracha, foi bom, porque na hora que o Tonho viu que nós íamos jogar fora, Tonho é igual eu assim, eu às vezes guardo, mas sempre pensando no outro, se outra pessoa vai querer. O Tonho falou, deixa aí amor, se o pessoal quiser lá na clínica eu dou pra lá, porque há pouco tempo que eu tava lá, ele estava precisando dessas mangueiras. O Tonho se parou lá em casa, essa mangueira Pelé, já trouxe na clínica, e agora nós estamos a caminho indo pra casa, mas o Tonho parou aqui no meio do caminho, porque tem uma fábrica de morangos, coisa de morangos. Aí o Tonho tá conseguindo, ganhou um cacho de banana, Tonho pediu, né, claro, porque tem um quintal aqui, de uma fabricação no lugar de morango, que tem muitos cachos de banana, muito pé, o Tonho viu um cacho de banana, muito maduro, aproveitando, né, que agora tem criança lá em casa, minhas netas, tem ele que gosta também muito de banana, eu não ligo pra fruta, já falei com vocês que eu não sou muito de fruta, mas o Tonho gosta, e tem as minhas netas agora perto, né, aí o Tonho pediu o cacho de banana e ganhou o cacho de banana, e tá lá arrancando o cacho de banana, tá, quando ele chegar aqui, ele tá lá com a foice, vocês até arrumaram o foice pra ele, ele tá lá arrancando o cacho de banana pra gente levar, parece que o cacho de banana caiu lá dentro da vala, será? Tô vendo daqui o Tonho arrancar o cacho, só escutei um cacho rolar pra dentro de uma vala lá, tá arriscada a banana vindo tudo despencada, a banana já tá até madurando, tá, gente, no pé, tá ficando de vez, deixa eu virar pra lá pra servir um pouco, aí, meus amor, é daí, ó, que o Tonho arrancou as bananas, ó, e ele já tá aqui pra mostrar o cacho de banana, olha lá, olha lá quem conseguiu, olha aí, aí, soltou aí mesmo, o Tonho conseguiu esse cacho de banana, viu? Aqui, gente, é toda a fábrica de morango, ó, vocês tão vendo esse plástico azul, tá vendo? Aí o Tonho parou aqui, olha, e o lugar bonito, gente, é um lugar afastado, um lugar super bonito, só tem morangos desse tamanhão assim, ó, o Tonho trouxe uns três, já engoli os três enquanto veio pelo caminho, sobrou esse aqui pra me mostrar pra vocês, olha esse morango bonito, Tonho trouxe esse pra mim, eu não gosto muito de fruta, mas eu vou comer esse, então eu trouxe esse aqui, não tem veneno não, né? Aí, esse pedaço todinho ali que vocês viram é, é fábrica de morango não, é plantação de morango, lavoura de morango, é estufa, e olha que lugar bonito, esse lugar é bem bonito mesmo, agora o Tonho vai aproveitar que tá aqui perto, vai ver se consegue pegar uma selga pra gente levar, se tiver, né, que a gente não sabe nem se tá na época, que esses dias aí que o carro ficou ruim, não deu nem pra gente vir na roça pra nada, então o Tonho vai ver se consegue alguma coisa ainda, nesse vídeo aqui, vai tá mostrando pra vocês, tá? Pra nós, levar pra nós. É, nós aproveitamos que fomos na clínica, né, não pôde gravar lá, tá, meus amor? Por isso que eu não gravei, porque lá nesses lugares assim, de centro de recuperação, essas coisas não pode gravar, até porque nós chegamos lá, já tem logo a placa na entrada, não pode gravar, Tonho já tinha falado. Ali, se tivesse de gravar ele, gravava ele em particular, num canto assim, mas não pode gravar lá dentro. Tinha muita gente, tinha muito rapaz lá dentro, interno. Então nós chegamos já logo na hora que, do lanche da tarde, então o pessoal tava tudo, tinha acabado de lanchar, tava tudo lá de fora, lugar bonito até, pena que eu não pude gravar. Lugar bonito, limpinho, com jardim, tudo assim, pro lado de fora. Então ele foi lá buscar o tênis dele, que ele esqueceu lá, e levar umas mangueiras que eu falei com vocês. E não conseguimos a selga não, tá? Porque não plantaram a selga. Onde a gente tem costume de pegar, não tem. Então nós não conseguimos, não conseguimos, foi aipo, né? Mas a Cris, você não gosta de aipo. E a gente lá em casa gosta. Pra salada é bem refrescante, a gente gosta. A Cris, você não gosta não. Agora o Tonho vai pegar umas alfaces só, e a gente vai embora. Seja lá o que for que a gente conseguir pegar aqui, quando chegar em casa, eu vou tá mostrando pra vocês, tá? Só de já ter pegado, pegou um molho grande, gente, de aipo, em casa eu mostro. Bonito, uns aipo bonitos, o canteiro de aipo tava cheio. Eu tava querendo achar a selga, porque além da gente gostar, a Cris gostou e as crianças da Cris também gostou. Eles nunca tinham comido. Aí as crianças adoraram, mas não tem. Então a gente vai levar mesmo, é o alface, o aipo e a banana, né? Alface, o Tonho, ah tá. O rapaz já tá tirando alface lá pro Tonho. Alface roxa. Veio alface roxa. A Cris ama alface. Eu falei com a Cris que eu não aguento mais ver alface. De tanto que eu comi alface. Mas já tem um tempão que eu não comeu, o Tonho gosta. Eu falei com o Tonho, não pega muita coisa, não. Pra poder não estragar. Mas alface é que a Cris gosta. Não sei se ele vai trazer verde. A roxa ele já tá trazendo. Vamos ver. Vamos ver se ele vai pegar alface verde. Vamos ver se ele vai pegar. Hum, peraí. Não sei se vai pegar alface verde, não. Vamos ver se ele pegar. Eu vou tá mostrando pra vocês. Ele foi lá. É bom que a gente passeou um pouquinho. Eu tava doida pra passear. Pra passear assim, de carro assim. Só a gente. Não passear no ônibus com um monte de gente. Ou em carro de Uber. Que não é a mesma coisa. O carro da gente pode ser velhinho. Mas a gente fica muito mais confortável no nosso carro. Pelo menos eu sou assim. Não sei vocês. Tonho tá parado lá esperando. Com certeza o moço vai dar algumas alfaces verdes também. Aqui nesse lugar de alface aqui. O pessoal manda até o Tonho vir. Falou toda vez que você vir. Pode vir aqui que você tem alface. Então aqui é plantação só de alface. Alface roxa e alface verde. É. Tá trazendo verde também. Vou desligar aqui. Na hora que eu chegar aqui eu mostro pra vocês. Tem que virar a câmera pra outro lado. Lavoura é aí. Que vocês já conhecem. É lavoura imensa. E aqui eles estão preparando terra ainda. Pra plantar. Amor. De vez em quando eu vejo na live uma pessoa falando. Eu vi a senhora pegar verdura na roça, dona Rubi. Nós vamos na casa de um amor nosso aqui na roça. O pai dela tá bem aqui. Aí nós vamos bem lá. Nós vamos lá agora. Eita, beleza. Surpresa no meio do vlog, hein, gente. O pai dela já deu o endereço. Falou que é naquela casa lá longe de lá, ó. Pera aí que vocês vão lá com nós. É a Amanda. Falou assim. Quando a Runda, toda vez que a senhora faz vídeo. Deixa eu prender aqui esse cabelo direito. Ainda bem que eu tô arrumada. Ainda bem que eu tô andando arrumada. Já fomos convidados pra tomar um café agora. O Tonho tá falando, né? Ô, Tonho. Gente, vai devagar, Tonho. Vai devagar com a alface americana ainda. Ei, olha aí, gente. Estamos indo na casa de um dos nossos amor, a Amanda. Falou que é pra gente ir direto. É a última casa amarela. Cuidado aqui, Tonho. Tem um canteiro aqui, ó. Cuidado aí. Ô, ô. Nós vamos aqui no final. Pera aí que eu vou dar pausa. Chamo eles. Ela tá perguntando como que nós a chamo. Aham. Olha, chamo o pai dela lá na frente. Não repara a cara do carro amassada, não, que é carro velho. Ó, nós aí, gente. Aí os amor nossos aí, ó. Ih, nós estamos conhecidos tudo que é lugar. Vamos sair do carro. Não consigo nem sair por aqui. Segura, Tonho. Então, pai, eu não sei que a gente vai arrumar. Eu tô toda suada. E cuida também. E Tonho, tudo bom? Oi, tudo bem? Gente, olha só que benção. Tudo bem? Olha aqui, eles moram aqui. Aí o Tonho veio pegar um alface ali e acaba com mais delas que receberam a gente. Tá de olho nas plantas. Tá de olho nas plantas. Tem mesmo? Minha senha. Meus amor, isso tudo aqui é delas, essas plantaiadas aí. Vamos levar um bocado de planta. Não, brincadeira. Meus amor, olha que lindo. Caramba! O cachorrinho não gostou de mim, não. Ah, que bonitinho. É a dona florzinha já, olha. Gente, isso aí é a casa dela. Parece um horto aqui na roça. Essa aqui é de verdade? É a florzinha. Olha aqui, parece de mentira. Tudo suculenta. Caramba! Olha, Tonho. Dona florzinha. Dona florzinha. Ah, achei o mamão. Vamos lá. Vem cá, Tonho. Vê o cachorrinho, Tonho. É lá outros vizinhos que moram. Tá. Olha aqui que bonitinho, olha. Ele cismou com nós, meus amores. Aham. Ah, esse aqui é o quê? É o do gato. Olha isso. Aí, é tudo. É um horto, né? É um horto. Não é horto, não. É casa mesmo, né? É. Olha aqui. Olha aqui que coisa bonita. Caramba, que lindo aquela ali. Amo. Olha. Olha o pé do mamão dela. Você já fez o doce? Faz o doce. Eu nunca fiz. É bom? Eu fiz. É igual o doce de pêssego. Bom. É mesmo? É, eu fiz. Lá em casa deu três mamãozinhos. Três desse aí, ó. Aqui, gente. Aqui, ó. O pé fica carregado desse jeito aí, ó. É desse jeito que fica carregado. Olha lá aquela orquídea que nós plantamos do lado de fora, Tonho. É porque eu vim ver aqui quando tava tudo com flor. Tava com flor? Meus amores do céu. Se eu soubesse que eu ia ser tão vista pelo mundo, meus amores, tinha vindo mais arrumada. Olha aqui, que bonito. Isso aqui é lindo. Isso aqui é copo lindo. Ah, e esse aqui? Isso aqui é o quê? Copo de leite? Aí, meus amores. Obrigado. Eu acho lindo. É lindo mesmo. É lindo mesmo. E as pessoas costumam usar isso aqui até pra decorar a casa na época de Natal. Tem um aqui que já tem mais de fora de abril. É, é. Cadê? Ah, que graça. Isso aqui é lindo mesmo. Ah, não. Eu acho bonito. Toda fase dela fica bonita lá. Caraca. Aí, Tonho, ela gosta muito de planta. Gente, essa gosta mesmo. E ela tem espaço também. Olha aqui o pé. Fica assim? É. Aqui, Tonho, como é que fica o pé? Você bota adubo? Não. A terra também aqui. Eu posso podar também. Eu podo. Aí que eu já fiz. Ah, é? Aí, Tonho, tem que podar em cima. É, eu gosto de podar, que aí engrossa o coisinho baixo. É? E tá cheio de mamãozinha aí, ó. Eu posso mostrar. Corta em cima. Você tem aí, descei? Tem. É. Começou da fruta. Deu três mamãozinhos. É, deu três mamãozinhos. Nós vimos na roça, em Vargem Alta, que dá lotado assim também. Não, mas aqui deu mais. E esse aqui, qual o nome dessa planta que tem lá? Lá na escada tem. Eu falo que é a orelha de moleque que tem. Ah, isso mesmo. Os outros falam que é a orelha de moleque. Ih, gente. Vocês estão gostando? Eu tô amando esse lugar. A gente nem esperava fazer esse vídeo aqui com... Ela falou que tava assistindo o vídeo nosso agora, meus amores. Tava agora assistindo. Eu tava falando da Cris, a... Aí, ó, mais alface pra levar. Agora é alface americano. Ah! E manda mesmo. Foi sábado mesmo, eu ouvi a dona Rúbia. A senhora teve aí. Eu ouvi a senhora de longe. Ah! Ela vê nós lá da estrada. Tá vendo, gente? Pensando que nós fica escondido. É ruim de ficar escondido. Quando nós vê neguinha, tá vendo nós de longe. Né, Amanda? A Amanda tá lá na frente. Ali na frente eu tenho... Eu tenho um cabo de couve ali ainda. Tem... Porque nós vamos mudar daqui, né? Por quê? É porque aqui, aqui, a nossa plantação é alface americana. Aham. Aí não tá dando muito boa, entendeu? Aí a gente acabou de se... Ah! Meus amores! Ela tava imenso. Aí ela caiu, quebrou e eu fui... Meus amores, olha a planta que ela tem, gente. Essa aí é essa aqui. É essa aqui. Menina, essa planta é a coisa mais linda. E ela vai me dar um pouco desse mamão pra gente fazer doce lá. Eu falei com a Crícia, falei lá com os vizinhos que fazem doce e não acreditam que eu fiz. Aham. Eu peguei em vargem alta desse mamão. E uma pena, tá, gente? Ela vai mudar daqui. Ela vai mudar daqui. Eu falei, então pode me dar um pouco de mamão pra gente fazer doce. A Amanda, filha dela, vive... Ela dá mensagem em mim lá na live. É? Ela deu mensagem em mim na live. Ela sempre fala... A última vez que ela deu a mensagem, ela falou assim... Dona Rúbia, eu vejo a senhora aqui na roça e a senhora não vem aqui. Eu falo, tu ainda onde que é essa pessoa que vê nós? Hoje nós descobrimos quem é que vigia nós. Amanda. Linda. A minha filha também, a Fernanda também, te assiste direto. Ah, gente. Tem coisa melhor que isso? Tem amor melhor que isso? Não tem. Ó, vou ganhar mamão pra fazer doce pra nós. Vou ganhar mamão. Fica igual doce de pêssego. É, aí depois você posta lá pra mim. Estamos na coleta de mamão. Ai, adota que eu vou deixar na calda. Eu vou deixar até pro Natal. A Natal não dá, porque... Não, não sei não, mas é... Aí vai aprender, eu vou fazer o doce pra nós. Vai aprender, eu vou mostrar como é que faz. Eu aprendi a fazer quibe sem carne pra vocês. Oi, quibe sem carne é uma delícia. E fica bonito aqui, ó. E fica gostoso. Gostoso. Aquele já pegou um monte. Ai, já tá começando a dar flor, mas a flor tá cheio, né? Gente, o pé, ela ensinou a gente, ela ensinou nós, que é pra podar em cima. Isso aqui fica igual doce de pêssego. Já pensou isso aqui no final do ano? Todo mundo falando, é veneno, é veneno. Fala que é mamão de enfeite, né? É mamão de enfeite, aí. Vai dar uma doçaiada isso aí pra gente. Nós vamos fazer, tá bom, já. Nós vamos fazer uma doçaiada aqui. Aqui tu sai doce pra nós, sai doce pra turista. Ih, moça, como é que tu tá? Ele falou assim, irmão. Vai lá, vai tomar um café. Vai mesmo, já convidei, já. Tem café, né? Ih, engraçado. Ah, não, nós não precisamos dar café em nós, não. Eu fiz um bolo aí, eu falei assim, engraçado. Ela fez bolo? Fiz um bolo, mas é daquele bolo mais simples, mas eu fiz um bolo. Ah, então nós vamos dar café com bolo, nós vamos então. Fui do céu, que vídeo bom. A minha muda da planta que ela vai me dar lá atrás. Essa é a zé da planta. Olha aqui, já tá até brotando, ó. Isso aqui você pode fazer assim também, ó. Aqui, ó. Aqui. O que é isso? É a muda, minha filha, é uma muda. Certo. Eu vou botar no carro. Vai botar as plantas aí. Dentro, não faço, dentro de casa. Olha ali, tá bom já. Aqui, olha como é que é lindo. Olha a muda dela. Ela pega daqui, ó. Ih, pega rápido, que eu fiz um galinho ali, ó. Gostou? Já vai ter gente querendo de querer no mudinho. Vou pegar mais um. Pronto. Pronto, aqui. Olha que linda, gente. Plantar lá num vaso. Vem, amor. Ela falou que nem sabia que nós vinha. Nós viram nós de longe? Gente, nós viram assim. Não, não, não. Ele que viu, então. Porque eu vim, não estava lá dentro. Estava até... Ai, como é que... E nós estávamos lá, ó. E nós estávamos lá, ó. Meu Deus, gente. Que alegria. Ó, não vou enganar vocês, não. Esses dias, eu e oito, eu estava não sei aonde aí. Aí nós começamos a procurar na roça. Põe, acha alguém que tenha aipim para dar em nós. Aí daqui a pouco já ofereceu. O marido dela já ofereceu para a gente. Olha lá. Até a aipim nós vamos levar. É benção. É uma pena que ela vai mudar daqui. Olha que lugar bom. Vamos lá, né? Que lugar gostoso. A minha casa aqui. Coisa boa. Vamos lá, vamos lá pegar um arimpinho agora, meus amor. Coisa boa. Coisa boa. O arimpinho é bonito, hein? É muito denso. Mas é muito bom. É mesmo, né? Ó. Quem diria, né? Um pé de um negócio, nascer umas ramas, assim, que para comer, né? Verdade. Tá mais bonito, tá? Tá bonita. Todos são bonitas. Todos são bonitas. E tem um... Ó. É. 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 Rapazes trabalhando lá, ó. É. 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 Olha, irmãos. Amor, a hortinha, ó. Ó o pé de alecrim, ó. Coisa linda. Pé de couve. Pé de couve. Esse é o almeirão, né? Pé de couve. Pé de couve. Ali, foi o alecrim. Eu já mostrei alecrim. Você sabia que com alecrim é bom você pegar um óleo, colocar os ramos de alecrim dentro e dar gostinho para fazer a comida? Ué, quer que tem? Não, não tem, não. Se tiver um galinho... Ah, não. E ali chegou ali. Eu vou... Ah, não. Eu vou pegar uma galitinha. Uma galitinha. Uma galitinha. Uma galitinha. Isso aí está aqui em cima. Ah, que gracinha. Obrigada. Vou plantar. Agora o sonho está fazendo canteiro lá. Bonitinho, ó. Está ótimo. A galitinha também pega essa galinha. Ah, Tony. A cebolinha é essa coisa mais linda. Olha lá. Isso aí que é maracujá, Tony. É. Tem um pé lá em casa com esse irmão que é maracujá. Alfa vaca, né? Não. Alfa vaca. Ela pega de galho também? Pega. Não. O galinho sem enfiar já pega? Tá. Muda de alfa vaca. Muda de alfa vaca. Cebolinha. Cebolinha o Tony vai ter até uma mudinha. Olha lá, Tony. Vai com raiz e tudo? Tá. Pega dessa. Pega dessa. Eba. Pega dessa e pega da outra grafinha. Aí, Tony, muda. Agora vai. Agora o sonho vai tentar. Agora nós arrumamos o cerco de boi. Aí, eba. Agora pega. O que fez do seu rocinho aqui é matinho mesmo? É. Ah, Tony. Pede ela já uma coisa dessa coisa. Eu vou fazer o suco de couve. Essa aqui eu vou levar separada. Pra não dar terra. Olha lá, Tony. Com couve. Nós escolhamos nós vamos fazer o suco. E a Cris tá bota de couve. Eu vou levar pra Cris um pouquinho. Caramba, nós nem pensávamos que a gente ia vir na roça. Que ia conhecer gente do canal. E ia pra casa cheia. Até aipim nós ganhamos. Aipim, alfavaca, alecrim, figurelha. Essa aqui não é a mesma coisa que aqui. Ela pegou das duas mudas, não? É. É. E pega também. Nós vamos plantar essa aqui. Ali couve que ela tá pegando. Uma couve vai ser pra eu não? Ou pra Cris? Pode pegar assim pra gente. Pode pegar de baixo mesmo. Elas tem mais vitamina ainda. Elas tem mais vitamina. Pode levar bastante. Então pode levar. Então esse molho só pra mim. Sabe por quê? Eu vou arrancar ela. Então pode botar. Porque a Cris gosta. Cris gosta. O Tony já tá com o dedinho. Aqui um cafezinho. Eu tava lembrando da dieta. Parei. Que dieta? Acabou a dieta agora. Que dieta? Vamos comer ali fora. Eu adoro esse muro aqui ó. Esse muro assim é da roça ó. Eu gosto também. Naquela bateria fresquinha. É pra sentar assim. Gente agora dá licença aí que nós vamos tomar um café daqui a pouco a gente volta. vem cá. Vem cá, nega. Vem cá, minha flor. Vem cá, minha flor. Nenê linda. Você é muito linda. Que neném bonita. Aqui, Tony. Que neném bonita. Noida mãe, neném botete. Ligodilha, meu amor. Vê, neném. Vem assim, meu amor. Eu tô com medo dela cair. Oi Nenê, oi Nenê, oi Nenê, sabe que o felo dele é macio, meus amor, a tarde foi maravilhosa, mas ficamos, foi muito tempo aqui, a gente pensou que ia chegar rápido, que ia embora rápido na casa da Val, mas a gente tá indo embora agora, mas nós ficamos, foi tão bom, conversamos de todo um bocado, muito bom, Val, muito obrigada pelo carinho, vou receber a gente, é linda, tomamos café, falou que a gente pode vir a hora que a gente quiser, agora eu vou cumprimentar a Amanda pra gente, ó, capinar quente, Mandinha, ela tá anotando o telefone, gente, vem cá, vem cá, a casa é chique, a casa é chique, a Val falou, gente, que há um tempo atrás, entrou água aqui na metade dos imóveis dela, ela vai ter que comprar os imóveis todos de novo, nem parece que o imóvel tá estragado, olha que lindo que tá aí, nem parece, nem parece, se ela não fala, a gente não acredita, então nós vamos ficar por aqui, tá, meus amor, ó, foi bom tomando café, aproveitando, e em casa eu vou mostrar direito o que que nós estamos levando daqui, vocês vão ficar bobos, beijo, beijo, meus amor, da mão da beija que vai, vem cá, beijo, 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 meus amor, tchau, meus amor, beijão, beijo, 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 beijo Legenda Adriana Zanotto